MÚSICA MÚSICA Com muito carinho, mais um Ultra Idade, em nome da Ultrafarma. Tá aqui no coração da gente, sem desafinar a Ultrafarma, hein? Tum, 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 vamos respeitar a Ultrafarma. Olha só, estamos no YouTube. Você que quer nos assistir lá, perder algum programa interessante, então estamos na canal Pernas Vídeo Ultra Idade. Você entra todos os programas anteriores, você tem lá por ordem de data, né? Esta semana estamos falando sobre assuntos importantíssimos ligados a direito à saúde. guiasaudepopular.com.br, projeto idealizado pelo doutor Fábio Freire, abraçado com muito carinho pelo nosso Sidney Oliveira. E a gente está aqui para falar a respeito disso, e um direito importante. Direito, não só à saúde, mas direito a isenções importantes. Pouca gente sabe, as pessoas muitas vezes têm esse direito e não utilizam. Pessoas que têm doenças e que, por causa dessas doenças, têm isenções importantes, inclusive no imposto de renda. Quem vai falar sobre esse assunto? Claro, o nosso grande especialista na área de direito à saúde, que está com a gente, doutor Tiago Falina Matos. Doutor Tiago, tudo bem? Prazer mais uma vez ter o senhor aqui com a gente, viu? Tudo ótimo, Carlos. Abraço aí para todos que estão aí nos assistindo. E mais uma vez aí a gente vai falar sobre isenção de impostos, né? Direitos sociais que acabam sendo muito importantes e que muita gente desconhece, né, cara? Sem dúvida nenhuma. Em quais casos, doutor, dá para a gente ter isenções importantes? Olha, a gente já falou aqui sobre isenção de impostos para compra de veículos, né, no programa anterior. E existe também uma... Agora, no começo do ano, logo mais a gente vai ter que declarar o nosso imposto de renda. Pouca gente sabe, mas pessoas com doenças graves, doenças graves consideradas aí pela legislação brasileira, e daqui a pouquinho eu vou relacionar quais são essas doenças. O legislador criou aí o direito das pessoas terem isenção do imposto de renda sob proventos da sua aposentadoria, pensão ou reforma. Reforma aí no caso de militares e tal. Então, sobre esses proventos, né, quando uma pessoa que é aposentada e tem uma doença grave, ela pode ter direito aí à isenção do imposto de renda sobre esses valores, né. Isso não significa que ela vai ter direito à isenção se ela estiver trabalhando e receber um salário da ativa, ou se ela tiver um aluguel de uma casa. Sobre esses proventos, ela não vai ter isenção do imposto. Mas sobre aposentadoria, pensão ou reforma, ela pode ter direito à isenção do imposto de renda. Quais são as doenças consideradas hoje graves pela legislação para fins de isenção do imposto de renda? Neoplasia maligna, câncer, né, essa é muito conhecida. HIV AIDS também é uma doença que permite a isenção do imposto. E eu vou ler aqui algumas outras, algumas com alguns nomes complicados aqui, que eu desde já peço desculpa se eu não consegui. Não, mas é importante, é importante para o telespectador. Se eu não consegui ter a dicção adequada. Expondiloartrose anquilosante, estado avançado de doença de Pagê, tuberculose ativa, ranceníase, alienação mental, esclerose múltipla, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, nefropatia grave, síndrome da deficiência imunoadquirida AIDS, como eu já comentei, contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada, hepatopatia grave e fibrose cística. Essas são as doenças relacionadas pela legislação que permitem aí a isenção do imposto de renda. Do imposto de renda. O senhor falou mal de Parkinson, mal de Alzheimer não está nessa relação. Não está. E aí você tocou num ponto importante também. Importante, porque tem Parkinson, né? Na verdade, Carlos, tem uma discussão muito grande, né? Por que essas doenças? Se existem outras doenças também consideradas graves aí, né? Ou pelo menos que são graves, né? Quem é portador, ela considera grave. Você disse aí o mal de Alzheimer. Você tem, por exemplo, pessoas com artrite reumatoide também, que é uma doença que é muito agressiva, né? E que também não está nessa lista. Você tem, por exemplo, pessoas com surdez severa, né? Você viu aqui que tem para cegueira. Mas surdez severa, que não estão aqui também consideradas para fins de isenção do imposto, né? Então, você vê aí algumas incoerências, né? Ou mesmo algumas doenças, até mesmo em fase terminal, que já estão bastante avançadas. Então, assim, existe essa discussão. Mas é um benefício que, para quem tem essas doenças, você consegue ter aí uma... É fácil de conseguir. Quem consegue cumprir esses requisitos, é fácil de conseguir. Porque basta... São dois requisitos, basicamente. Ter uma doença dessas e receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma. Se a pessoa estiver nessa condição, basta ela se dirigir até a fonte pagadora, no caso, o INSS, para a maioria das pessoas, ou mesmo para... No caso de funcionários públicos, tem órgãos próprios... Tem órgãos diferenciados de aposentadoria, né? Então, você se dirige a esse órgão, a fonte pagadora, e solicita a isenção, que não se desconte mais o imposto de renda na sua folha de pagamento. E aí, a partir do momento... Claro, tem que levar uma série de documentos, né? Que você... No próprio site da Receita Federal, você tem lá a relação dos documentos, e varia, assim, dependendo do tipo de doença. Então... Mas, basicamente, assim, o principal é relatório médico, né? Que você precisa levar para mostrar que possui a doença. Como eu disse, como são dois requisitos, ter aposentadoria e ter uma dessas doenças, aposentadoria, pensão, reforma, ou uma dessas doenças, precisa comprovar a existência da doença. Então, exames, laudos, laudos de exames, muitas vezes, não precisa levar o exame de imagem, né? Mas os laudos dos exames, especialmente, e também relatórios médicos. Importante também, para esse benefício, que esse relatório seja feito por um médico oficial da União dos Estados ou do Município. Precisa ser feito por um médico, pelo menos do SUS, né? Ou de algum hospital conveniado ao SUS. Então, ele precisa testar que a pessoa possui aquela enfermidade para que esse documento sirva aí como prova para obter o benefício da isenção do imposto de renda. É importante, né? Importante, sem dúvida nenhuma, porque é o que o doutor está falando. Por que essa questão de proventos, de aposentadoria? Aposentadoria, a pessoa que vive só de aposentadoria, a pessoa que vive só, no caso militar, reforma, né? Que é o reformado, né? Ou qualquer outro tipo de aposentadoria. Aposentadoria é para a pessoa sobreviver, né? É um negócio que é de subsistência. Então, por isso que é importante estar na Constituição, né? Aposentadoria é para manter aquela pessoa, para a pessoa poder comer, para a pessoa se alimentar, porque já cumpriu aquela questão de trabalho. Então, muitas vezes, a pessoa se ganha um pouquinho mais de aposentadoria, tem lá o desconto do imposto de renda. Exatamente. Nesses casos aí, dessas doenças que o doutor enumerou, né? Você pode preitear, você deve preitear, é um direito você ter a isenção, né? E essas outras questões, doutor, de repente, na justiça se consegue, por exemplo, uma questão de mal de Alzheimer, é mais difícil porque não está na relação. Exato. Você sabe que em matéria tributária, a gente tem uma, as teses jurídicas, elas são restritivas. É. Então, se a gente falar de outros benefícios, como por exemplo, o FGTS, que não é um tributo, o FGTS, só aproveitando aqui, também é importante que as pessoas saibam, o FGTS também pode ser sacado, pode ser sacado, dependendo da doença que a pessoa tem. Então, por exemplo, câncer, HIV e doenças graves em fase terminal, essa é o que a legislação diz, podem ser, a pessoa pode sacar o FGTS. Tanto quando ela possui, o titular da conta do FGTS possui aquela patologia ou possui algum dependente com aquela patologia, ela pode sacar aquele benefício. No caso do FGTS, por não ser um tributo, e por também ter uma legislação muito restritiva, só pegam duas doenças e outras, enfim, em fase terminal, você tem aí a observação do princípio da igualdade. Então, assim, quem disse, por que não uma pessoa, por exemplo, com espondilite anquilosante, consta que ou cardiopatia grave, não tem talvez a mesma necessidade daquele recurso que uma pessoa com câncer ou com HIV? Quem disse que isso não é verdade? Então, tem muitas pessoas que entram com ações judiciais em relação ao FGTS e conseguem ter esse benefício. No caso da isenção do imposto de renda, isso já é muito mais difícil porque se trata de um imposto e a legislação, quando o judiciário analisa, ele diz que tem que ser exatamente aquilo que a lei diz. E se a lei diz que são só essas doenças, então eles seriam só essas doenças. Existe também uma discussão, mas isso não significa que o judiciário não possa ser trabalhado para rever esse posicionamento. Existe também uma grande discussão por que só aquelas pessoas, só os rendimentos de aposentadoria, pensão, reforma? Por que não o rendimento que eu ganho na ativa? Se eu tenho uma doença grave como o câncer, mas quero continuar trabalhando, por que não estimular a pessoa a continuar trabalhando, mas também ter aquela isenção para que possa fazer frente a todos os gastos extraordinários que existem depois de um diagnóstico de uma doença tão grave quanto o câncer. Porque a qualidade de vida muda, a gente passa a ter uma necessidade, as pessoas com doenças como câncer, como outras doenças graves. Não vai no Brasil que o aposentado tem que trabalhar em outro lugar, dificilmente ele vive só da aposentadoria. Exatamente. Você passa a ter uma mudança de hábito, você passa a ter necessidades muito maiores quando você recebe uma doença grave, o diagnóstico de uma doença grave como essa. Seu estilo de vida tem que mudar, muitas vezes você tem que fazer atividades físicas que exigem o acompanhamento de um assistente. Enfim, tem toda uma série de possibilidades que a pessoa acaba tendo que gastar mais quando recebe o diagnóstico. Por isso que a isenção desses tributos acaba sendo um benefício social bastante importante. E mesmo, então, existe muito essa discussão. Existem até projetos de lei tramitando para garantir a extensão desse benefício para outras doenças. Ou mesmo para que os próprios rendimentos de quem está na ativa também possam ser isentos do imposto de renda quando a pessoa possuir alguma dessas doenças. Então, assim, é uma construção que vem sendo trabalhada e a gente vai falar também sobre isso em outro programa, sobre a importância desses outros poderes. Qual o papel do executivo, qual o papel do legislativo na construção desses direitos. Porque não é o judiciário que está aí para resolver tudo. O judiciário só exige para fazer a lei ser cumprida. Esse é o papel do judiciário. É uma importante instância, sem dúvida alguma, é uma importante instância, precisa ser trabalhada, precisa ser estimulada, mas quem vai definir mesmo os nossos direitos são os legisladores e quem vai fazer esse direito sair do papel são os membros do poder executivo. Podemos discutir, sim, essa semana ainda sobre isso, né? Podemos falar a respeito desse assunto que é tão importante. E, claro, o doutor Tiago sempre dando uma aula para a gente aqui do ponto de vista jurídico, falando a respeito dessas isenções importantes. Você viu que é fundamental para você e o importante para não chegar à doença é o quê? É prevenção. É nessa hora que entra esta linha de suplementos alimentares aqui do nosso querido Silvio Oliveira. Entre todos esses suplementos alimentares, é uma gama enorme, tem o ômega 3, que é esse frasco que eu estou segurando aqui. ele vem cheio dessas cápsulas aqui, essa capsulinha aqui, isso aqui é milagrosa, querido. Isso aqui é R$ 9,99, R$ 9,99, um frasco desse aqui com ômega 3 cheinho. É, por isso que é recorde no Brasil inteiro, tá certo? R$ 9,99, você não acha em lugar nenhum do mundo por esse preço. Ômega 3 ajuda o cérebro, ajuda o coração. Por quê? Ele é um faxineiro do organismo. é a gordura boa, é a gordura do peixe, que o pessoal fala, come peixe que é bom. Por quê? Porque tem a gordura boa, que combate a gordura ruim. Então, o ômega 3 é a gordura boa, é que faz a faxina no seu organismo. E também previne questões, processos anti-inflamatórios, doenças que podem, de repente, processos anti-inflamatórios que podem virar doenças, e até doenças graves. Tá certo? Você encontra na Ultrafarma, você encontra também no 5591-1466, repete o telefone da Ultrafarma aí. Decorou? Está bem de ômega 3, hein? Olha só. Ômega 3, 5591-1466, porque ele ajuda a memória também. Tá certo? www.ultrafarma.com.br que você pede também esta joia, esta é uma verdadeira joia em todas as unidades da Ultrafarma. Tá certo? Ômega 3, um dos suplementos da linha Sidney Oliveira. Sidney Oliveira, por quê? nome dele, não ia colocar o nome dele se não fosse bom, né? O que é que é isso? Doutor Tiago Farina Matos, muito obrigado pela sua presença. Esta semana estamos juntos ainda, né? Estamos juntos, estamos juntos. Eu queria só destacar um ponto que, também, perguntas que chegaram lá pelo Guia Saúde Popular. Olha só. Pessoas perguntam assim, e proventos de aposentadoria privada, aposentadoria complementar? Ah, complementar. A mesma coisa, tem natureza de aposentadoria, tem isenção do imposto de renda. Então, mesmo aqueles proventos recebidos de aposentadoria complementar, previdência privada, a pessoa tem o direito de receber. E outra pergunta que chegou é, se a pessoa que, eventualmente, já pagou, não sabia desse direito, já pagou, tem direito à restituição, existe, pela legislação tributária, direito a você pedir o ressarcimento, a restituição daquele valor, repetição em débito, que alguns costumam chamar, até os últimos cinco anos. Precisa comprovar que, em todo aquele período que você está tentando obter a restituição, você já tinha os valores, você já cumpria aqueles requisitos. Ou seja, era aposentado, recebia pensão, aposentadoria, ou proventos de reforma, e também era portador da doença grave. Então, até os últimos cinco anos, existindo aqueles requisitos, é possível obter essa restituição. Doutor Tiago, obrigado, viu, por essa aula que você deu para a gente. Vamos juntos, ou é? Vamos juntos. Se Deus quiser. Está chegando a doutora Patrícia Evangelista para falar de previdência. Já, já. Neide, capricha nesse tempero, porque hoje vem uma visita especial. Quem está na casa? Surpresa, né, Neide? Neide, eu quero te apresentar. Seu sede, Neide! Ah, vá! Já conheço, patrão, a farmácia dele, que é a mais barata do Brasil. Esse homem aqui, baixa a qualquer preço. Só não sei se baixa o fogo de certa pessoa. Neide! Patidão! Dá licença. Ultrafarma.com.br, a farmácia da Carla, da Neide, de todo o Brasil. Acesse e economize. Ensaiando! Quer saber de uma coisa? Você só não se livrou daqueles quilinhos a mais porque ainda não conhece Belly Shape. Belly Shape contém Goldberry e vai te ajudar a se livrar daquela gordurinha que cisma em aparecer, principalmente na região do abdômen. Ele contribui para diminuir a absorção de gordura, inibe seu apetite e ajuda seu intestino a funcionar melhor. Já era hora de dar adeus àquela gordurinha que tanto te incomoda. Com o Belly Shape, você seca a barriga. Diretor, corta! Por favor, corta! E aqui a saia está um pouco grande. Ela caiu. Por favor, corta! Belly Shape, o verdadeiro seca a barriga. E nós já estamos com a doutora Patrícia Evangelista. Não desafina nunca, que nem a Ultrafarma. Tum, 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 tum. Vamos respeitar a camisa 10. Tudo bem? Tudo ótimo. Naquela velha batida? Naquela velha batida. Naquela velha batida. Trabalhando, já iniciando o ano, trabalhando muito. Passando, hein? Hoje é dia de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Feriado no Rio hoje, terça-feira. No Rio de Janeiro, feriado. São Sebastião, no Rio de Janeiro. São Paulo, né? Dia 25, domingo, vai cair o feriado. Primeiro feriado do ano. Você está bem? Eu estou ótima. Você sabe que o pessoal me perguntou, porque agora é o começo de ano, aquela coisa toda, vai mudar, como é que eu faço, que eu vou me aposentar esse ano? Várias pessoas que me encontraram. Aliás, quero mandar um abraço a todos os nossos telespectadores. A você que manda e-mail, carlosmalha.ultrafarma.com.br. A você que temos assistido no YouTube, canal Pernas Vídeo. Entra lá, Ultra Idade, todos os programas anteriores, a campeã de visualizações do YouTube está aqui comigo, doutora Patrícia Evangelista, camisa 10, sabe tudo. As pessoas perguntando o seguinte, como é que eu faço para entrar com aposentadoria? Como é que está a aposentadoria? E como é que está o esquema de fraude e de aposentadoria? Tem tido muita fraude? É uma pergunta recorrente isso aí, várias perguntas inclusive, chegando para mim no e-mail e pessoas também que conhecem, a gente encontra e tal. Na verdade, vamos falar um pouquinho sobre a questão da aposentadoria. Porque está cada vez mais difícil. Para depois chegar na questão da fraude. Primeira coisa, o meu aconselhamento, a pessoa sabe que ela está prestes a alcançar o tempo exigido para aposentadoria, então ela sabe que ela está para alcançar os requisitos para aposentar-se. Então, o primeiro procedimento, ela vai fazer uma simulação do tempo de contribuição que ela tem, se certificar que ela já possui o tempo. Então, aí ela já sabe que ela preenche os requisitos necessários. Para aposentadoria por tempo de contribuição, 35 anos para o homem, 30 anos para a mulher, sem limitação de idade. Não existe limite de idade. Você pode requerer o benefício a qualquer momento. Completando os 35 anos de trabalho o homem e 30 anos a mulher, não tem tempo mais. Tudo bem? Muito bem. Mas, tem alguns poréns. Na aposentadoria proporcional, exige-se 25 anos para a mulher e 30 anos para o homem, um pedágio que é 40% do tempo que faltava em dezembro de 98 para atingir o tempo mínimo de aposentadoria e ter uma idade de 48 anos para a mulher e 53 anos para o homem. Preenchido esses requisitos, então, você foi lá, fez a sua contagem, contratou um profissional habilitado ou fez a sua contagem sozinho, verificou, já tem o tempo necessário para a aposentação. Qual é o segundo passo? Simular o valor da aposentadoria para ver se o valor vale a pena. Vale a pena. Fez a simulação, vê o que vale a pena? Aí sim, você vai requerer o seu pedido de aposentadoria. E como você requer esse pedido? Você pode fazer esse procedimento através de três formas. Você pode entrar no site da Previdência Social, que é o www.previdenciasocial.gov.br Repetindo, www.previdenciasocial.gov.br Ou você pode ligar no 135, que é o Previfone da Previdência Social, ou você pode ir a uma das agências da Previdência Social para fazer o seu agendamento. Na data que ficar agendado, você vai levar toda a sua documentação. Então, uma coisa importante e uma informação preciosíssima. O seu direito a receber o benefício começa a correr da data que você faz a solicitação. Se você fez a solicitação hoje e ficou agendado para daqui três meses, na hora que o benefício for concedido, eles são obrigados a pagar desde a data que você requereu, que você agendou o pedido de aposentadoria. É outra informação preciosa. Então, esse é o procedimento para dar a entrada na aposentadoria. Faz primeiro a simulação, verifica que tem o tempo. Verificou que tem o tempo, certificou dessa informação, verifica quanto vai ser o valor do benefício. Verificou isso, estou certo, vou dar a entrada na minha aposentadoria. Estou de acordo. aí você vai entrar ou no site www.previdenciasocial.gov.br ou através do telefone 135, que é o Previfone da Previdência Social, ou indo a uma das agências para fazer o seu agendamento. No dia que ficar determinado, você vai ter que levar toda a documentação pertinente. Quais são os documentos pertinentes? Documentos pessoais. RG, CPF, comprovante de residência atualizado, certidão de casamento se for casado, certidão de nascimento se for solteiro. E aí levar carteiras, carnês, PPPs, tudo que você tiver de documento pertinente à comprovação de vínculo. Tudo bem? Quer dizer, aí fraude difícil. Bom, aí o que acontece? Veja bem, Carlos, a informação, a pergunta é muito legal. Por quê? É muito importante também. Porque hoje, como o sistema da Previdência já está bem informatizado, ele é alimentado através da Caixa Econômica Federal, através das informações do PIS, ele é alimentado através da DRT, que é a Delegacia Regional do Trabalho, através da RAIS. Então, hoje a possibilidade de fraude com relação a vínculos atuais é mais difícil. Agora, pode ocorrer problema de fraude de vínculos antigos, geralmente. Geralmente. e se isso acontecer, se uma pessoa estiver aposentada e o INSS descobrir que ocorreu uma fraude, ela não pode cortar o benefício de imediato. Ela tem que dar o direito de defesa para a pessoa para depois cortar o benefício. Então, ela descobriu que houve uma suposta irregularidade, ela tem que mandar uma cartinha para o segurado informando que foi detectado, ela não pode nem afirmar que foi uma irregularidade, uma suposta, indícios de uma suposta irregularidade, dá o direito de apresentar uma defesa escrita no prazo de 10 dias da data que a pessoa recebeu o comunicado, ela vai apresentar a defesa. se a defesa for suficiente, eles arquivam o processo de irregularidade e o benefício ficativo segue a vida. Se essa defesa apresentada não for o suficiente, eles já podem cortar o benefício e dar o direito da pessoa a recorrer da decisão para a junta de recursos, que é a segunda instância administrativa da previdência social. Tudo bem? E aí sim, cortou o benefício, a pessoa pode entrar com recurso e se quiser entrar com uma ação judicial para ter o benefício restabelecido usando os argumentos que ela tiver para comprovar que não houve irregularidade na concessão do benefício. Agora, se a pessoa sabe que houve irregularidade... Você sempre dá conselho aqui, né? Não queira ser mais malandro, não queira ser malandro porque a previdência... É crime? Como é que é que você fala? Na verdade, o crime previdenciário é um crime federal. Olha o tamanho do barulho aí. Geralmente, o artigo que você incorre é o artigo famoso 171, estelionato. O que é isso? Tá? Que é tirar para o vento de outra pessoa. Aquela história de fabricar registro lá atrás. Não, pior é o seguinte, a pessoa pode responder estelionato e falsificação de documento público também. Olha só, você pode ir. E tem uma agravante. Eu não sou criminalista, mas também sei as coisas básicas. Sabe, evidente. O estelionato de crime previdenciário, ele é prestado contra instituição pública, porque o INSS é uma autarquia pública federal. Sem dúvida. E assim sendo, a pena é aumentada de um terço. Fiz! Tá? É complicado, né? Tem estelionato com pena aumentada de um terço por ser contra o INSS, que é uma autarquia pública federal. Então, assim, tomem cuidado. E é muito importante você falar isso, porque a gente sabe, evidentemente, que o nosso telespectador, a pessoa que está nos assistindo e que está para aposentar, ela muitas vezes nem pensa nisso. Mas, infelizmente, existem redes hoje no Brasil, infelizmente, de gente que só quer fazer coisa errada. E oferece para você como se fosse, puxa vida, meus problemas vão estar resolvidos. E é nessa que a gente cai. Então, precisa tomar muito cuidado, tomar muito cuidado e prestar atenção no que a doutora falou aqui, porque é importante. Ela vai ter ou prejuízo de fraudar a Previdência Social. O benefício vai ser suspenso, se for descoberto. A pessoa vai responder o processo crime e ela tem que devolver o que ela recebeu. Quer dizer... Vamos e convenhamos. Que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Não, não vale a pena. Eu acredito que, pelo menos pela minha concepção de vida, de uma forma que eu fui criada. O crime nunca compensa. Nunca compensa. E nunca vai compensar. Ainda mais numa situação como essa. O que compensa é o trabalho, é o que nós fazemos aqui. Vamos respeitar. Graças ao Cidio Oliveira, nosso querido Cidio. Obrigado pelo espaço. Vamos embora. Já acabou o programa? Acabou. Está rápido. Como acaba rápido? Está indo rápido, porque sabe como é? O ano começou, mas tudo rápido. Poxa vida. Está bom? Um beijo. Até amanhã. Um abraço para você. Um beijo a todos os telespectadores. Até amanhã. Até amanhã. Estamos juntos. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ele é de querer. Pedras Vindo, melhor equipe de profissionais da televisão brasileira. Está subindo aí, ó. É isso aí. Todo mundo em camisa 10. Um grande abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.